Bom dia, hoje na data de hoje, terça-feira, nós estamos aqui na Secretaria de Agronegócio para prestar conta para a população sobre os equipamentos que foram contemplados para a Prefeitura de Juara através do Governo do Estado, que é um projeto da CEAF, da Secretaria de Agricultura Familiar Estadual, que faz parte do Mais MT Produtivo. Esse programa consiste em dar um atendimento melhor à agricultura familiar e Juara foi contemplada com uma patrulha mecanizada, composta de um trator, uma grade de 18 discos e uma carretinha agrícola de 6 toneladas e dois resfriadores de mil litros que fazem parte do programa de apoio à bacia leiteira. O município de Juara se encontra em uma posição bastante significativa no Estado, com a nossa bacia leiteira e o prefeito Carlos também é bem preocupado com esse atendimento de qualidade para o pequeno produtor. A gente tem conversado bastante e tanto o Carlos como o Ney, ele tem nos dado suporte para trabalhar na melhoria, otimizando o operacional dos produtores rurais. Então, a Secretaria de Agricultura e Negócios está à disposição dos produtores que anseiam uma assistência técnica, que precisam de um operacional, que estejam nos procurando aqui na sede da Secretaria. a Secretaria de Agricultura e Negócios está à disposição dos produtores de militares. Obrigado.